Coisa de pele entre eu e você Nós dois se amando no meu edredom Te pego de jeito, puxo teu cabelo Te deixo molhada, cheia de tesão É explícito, eu sei Demais pra querer escutar Somos amantes, baby, eu sei Não quero falar, só quero praticar Vai sentando no colo do pai bem devagar Senta mais um pouco e não vai se apaixonar Vai sentando no colo do pai bem devagar Senta mais um pouco e não vai se apaixonar Coisa de pele entre eu e você Nós dois se amando no meu edredom Te pego de jeito, puxo teu cabelo Te deixo molhada, cheia de tesão É explícito, eu sei Demais pra querer escutar Somos amantes, baby, eu sei Não quero falar, só quero praticar Vai sentando no colo do pai bem devagar Senta mais um pouco e não vai se apaixonar Senta mais um pouco e não vai se apaixonar Tchau, tchau.